Já tem que sonhar de adquirir jeans numa loja referência na 44? Meu nome é Renata Lemos, eu sou da Blitz da Moda e hoje eu tô aqui! Ficou uma grade completa pra atender você, nosso amigo lojista que vai do 36 ao 46 O tecido é aquele canativa que não solta tinta E hoje nós estamos aqui com as nossas modelos Giovanna e Pamela Gerê, dá um close na Giovanna pra mim Gente, olha o quão linda é essa calça no corpo A Giovanna que tá com a lavagem mais escura e a costura levanta bumbum Vira pra gente, Giovanna, vamos mostrar pro pessoal lá de casa o quão bem cai essa calça E agora a Pamela com a calça jeans numa lavagem um pouco mais clara Modelinho destroyed e um detalhe sensacional na barra A Pamela também está com a calça que possui a costura levanta bumbum E a prega pra reforçar essa costura Pessoal, sabe quanto vocês vão estar pagando nessa calça? Preço único, apenas R$33,00 no atacado Para ter acesso ao nosso catálogo e falar com os nossos vendedores Entre nas nossas redes sociais que vai estar aqui embaixo no rodapé desse vídeo Ou entre em contato no nosso WhatsApp que também vai estar aqui E aí